Eu penso que sim, embora também a gente não pode se iludir que o movimento sindical não está tão forte hoje. Ele, de fato, não tem a mesma potência que ele tinha em vários desses períodos. Mas acho que o que sobrou, o que restou, o que fica como herança, de fato, foram muitas conquistas. Conquistas organizacionais que ficaram postas, instituições que foram feitas, desde partidos, centrais, sindicatos organizados, instituições que podem organizar os trabalhadores. Embora o próprio modo de trabalhar, de produzir, o jeito de dialogar com o patrão seja totalmente diferente. Mas tudo isso aprendemos. Hoje em dia o movimento valoriza muito mais os segmentos, as mulheres, os negros. Coisa que naquele tempo a gente tinha muita dificuldade. Eu mesmo passei por muito tempo aqui e brigava para a constituição do grupo de bancários negros. Eu, o Marcão, a Neide, o Joãozinho. Fizemos um esforço enorme. Realmente flutificou pouco. Os movimentos maiores. Eu me lembro de uma vez o Gusquei me pediu para fazer um artigo sobre a questão da AIDS, porque tinha muito preconceito. E eu me lembro que depois que eu tinha escrito o artigo, tinha feito pesquisas, naquele tempo era muito precário. Na hora de publicar o pessoal, não, imagina, vamos falar disso aqui, vamos falar disso com os bancários. Então tudo isso foi superado com o tempo. Se não fosse naquele tempo lá, se não fosse o próprio presidente, não, é para publicar mesmo. Não publicava. Então a gente mesmo teve essa evolução e deixou. O movimento acabou plantando um outro momento. Claro que eu entendo que isso deixou o movimento muito mais fragmentado. Mas é uma necessidade, ele vai amadurecer, vai se andando para frente. É um momento diferente. E aí a compreensão outra é das minhas amigas Giovandia e Ivone, que foram na minha última mãe no banco. Elas já vieram. E aí a compreensão outra é das minhas amigas. E aí a compreensão outra é a minha mãe.